E a minha sogra que prefere passar fome do que fazer faxina comigo, porque ela disse que fazer faxina é humilhante. Faz um mês que a minha sogra vem na minha casa pedir tudo. É sabonete, papel higiênico, leite pras crianças. Enfim, e meu marido disse que é pra dar tudo pra mãe dele que ela viesse pedir, porque a gente não ia ficar mais pobre se ajudasse ela. Mas no fim, ele viu o peso de duas famílias nas costas e viu que começou a faltar comida até na nossa casa. Aí eu conversei com as vizinhas lá do prédio onde eu trabalho e consegui uma faxina pra minha sogra. Aí quando eu falei pra minha sogra que eu consegui a faxina pra ela quatro vezes na semana, ela ficou furiosa comigo. Ela disse que é uma humilhação ter que limpar a casa dos outros e que ela não nasceu pra isso. Me diz o que vocês fariam se tivesse no meu lugar. Eu não sabia onde esconder a minha cara quando eu cheguei lá e disse pra mulher que a minha sogra não ia fazer a faxina. Eu fiquei com tanta raiva dessa mulher, aí eu falei pro meu marido, se você quiser sustentar a tua mãe, então você pode ir morar com ela. E ela, na maior cara de pau, no outro dia veio na minha casa pedir leite e carne. Aí eu falei pra ela, olha sogra, eu sinto muito, mas a gente tá ficando sem as coisas aqui dentro de casa pra poder ajudar a senhora e as crianças. Aí quando eu consigo serviço pra senhora, a senhora diz que é indigno, sendo que a senhora come do dinheiro que eu faço faxina e a senhora não pode fazer faxina. Agora ela diz pra família inteira que eu tô humilhando ela por conta de um prato de comida. Agora me diz, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu tô errada?